A Assembleia de Deus Nova Camboriú, nós temos uma convocação para este domingo, dia 5 de setembro 2021. Nosso presidente da Assembleia de Deus de Camboriú e dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Zilmar Miguel, convoca todas as igrejas para um dia de jejum e consagração, aqui na Nova Camboriú, aqui no templo estaremos das 8 da manhã às 8 horas da noite, sem intervalo, horas de oração, de joelhos dobrados na presença do Senhor, louvores, meditação da palavra e às 18 horas estaremos iniciando o culto de Santa Ceia, sem intervalo, das 8 da manhã às 8 horas da noite, clamor pelo Brasil, pelas nações, por um grande avivamento em todas as igrejas, pela obra missionária e pelas famílias, é tempo de buscar ao Senhor, convidamos você de outras cidades, estados e nações a participarem conosco, aonde você estiver, é tempo de clamar, é tempo de buscar ao Senhor, acreditamos num grande mover de Deus para as nações, Deus ouvirá o clamor da igreja, estaremos aqui de joelhos dobrados, orando, intercedendo, clamando a Deus pela sua vida, sua casa, sua família, Deus abençoe a todos, Deus seja louvado!